Enquanto funcionários trabalhavam no desmonte do reservatório no Parque Industrial em Senador Canedo, uma reunião era realizada na manhã dessa segunda-feira entre o prefeito da cidade, Fernando Peloso, o presidente da Sanesk, Cainan Teodoro, secretários e representantes de outras instituições. Um comitê foi criado para definir estratégias de amparo às vítimas e para a construção do novo reservatório. Através do Ministério Público a gente vai usar esse TAC já para reconstruir o reservatório e refazer as casas. O reservatório foi construído por uma empresa particular a pedido de um empresário que loteou a região na época. Mas toda manutenção e fiscalização é de responsabilidade da Sanesk. No dia do acidente, uma equipe da Companhia Municipal de Saneamento esteve no local horas antes e emitiu um laudo dizendo que não havia problemas no reservatório. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que realizou a perícia no lugar. O prefeito disse que aguarda o laudo para identificar os possíveis responsáveis. A gente já está indo para a parte final, que é o ressarcimento do que aconteceu. Fazer outro reservatório, já partir para repor a casa da Dalília. E aí a questão da responsabilidade, isso vai ser após a perícia que vai nos apontar. Se foi um erro de projeto, um erro de execução, um erro de operação. Como a gente já está partindo para resolver o problema, não precisa esperar o resultado da perícia, para apontar o responsável, para depois tomar a atitude. A gente já está tomando a atitude agora, para não prejudicar mais as famílias. O abastecimento de 15 bairros está sendo mantido por causa de uma ligação provisória. Uma reunião com o Ministério Público deve definir os detalhes sobre a construção do novo reservatório, considerado o mais seguro e que deve custar cerca de um milhão de reais. O reservatório que tínhamos no local, ele tinha aproximadamente 25 metros. Então nós vamos fazer um reservatório de 6 metros de altura, bem inferior, e também numa localização melhor. Todos os reservatórios, a partir dessa semana, vão entrar numa vistoria completa. Nós contratamos uma empresa que vai analisar a parte estrutural, a parte fundação e a parte estrutura metálica para poder certificar se todos estão trabalhando da forma correta. Por enquanto, os esforços estão em desmontar e retirar toda a estrutura metálica, que tinha cerca de 25 metros de altura e comportava até 1 milhão e 500 mil litros de água. No momento do acidente, estava com 600 mil litros, que varreram por completo uma casa. A expectativa é que o trabalho de desmonte e de retirada do reservatório, que começou no domingo, dure até terça-feira. A caixa d'água onde aconteceu o acidente foi inaugurada em 2019 e era de responsabilidade da Sanesk. Mas em praticamente todo o estado, é a Saneaga, uma empresa estadual a responsável por mais de 1.200 reservatórios em 226 municípios. E o que aconteceu no último dia 8 de julho, acendeu uma alerta. Defesas civis de outras cidades decidiram intensificar a fiscalização nesse tipo de lugar. A Aparecida de Goiânia é uma dessas cidades. E isso, para nós, serve também como um aprendizado no cenário de desastres. Em Aparecida, nós iremos, então, mapear e também passar a acompanhar essas estruturas metálicas, esses reservatórios. É lógico, trabalhando em conjunto com os demais órgãos, para evitar que isso venha a acontecer na nossa cidade. Segundo a defesa civil de senador Canedo, além da casa que foi destruída pela força da água, outras duas tiveram as estruturas comprometidas. E as famílias tiveram que deixar o lugar. Elas estão acolhidas por parentes e devem ser indenizadas.